Tá lindo, mas pode ficar melhor. Boa tarde! Boa tarde! Que lindo, gente! Hoje, eu tive aqui um dos maiores exemplos da minha vida, além do nosso irmão Renato, que trouxe aqui. Eu agradeço ao grupo Corimbeiros de Senzala por permitir, por trazer isso pra minha vida. Essa colografia maravilhosa hoje, gente. E olha, nós temos hoje que agradecer a organização, porque hoje eu vi a maior união que são umbanda. União! Todos unidos pra montar isso daqui, pra mostrar lindo pra gente. Que o Emanjá traga na vida de todos vocês, que minha mãe venha trazer na vida de todos vocês, tudo que vocês precisarem. Sá, vai Emanjá! Ô, você, o Emanjá! Sá, vai Emanjá! Vocês receberam? Vocês receberam um calendáriozinho? Se quiser, pode acompanhar a música conosco. Sá, vai Emanjá! Ô, você, o Emanjá! Sá, vai Emanjá! Oi hoje, ó, você, o Emanjá! Com sua alça, o Emanjá! São as casualidades, a morte de todos vocês, com vocês, Rosane! Emanjá! Se quiser, pode acompanhar a música. Música 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 Música